E tamo de volta com Drova Forsaken Keen, galera! Bom, faz um tempo que a gente não joga esse joguinho, uns dois episódios aí. Eu tava jogando Batem Kytos. Bom, nesse episódio aqui... Ah, eu coloquei umas runas de magia no personagem, eu queria que vocês vissem. Eu coloquei Wearing Energy, que gira em volta e dá dano. E coloquei também... Eu voltei com Sangramento. Eu acho que eu vou tirar Shattering Blow, que estuna e dá dano. E vou ficar usando Fear e Shout, no caso. O Fear e Shout é um gritão. No caso, eu vou usar as duas, mas eu vou tirar o Shattering Blow daqui. O Blow de Frenzy, ele é mais ou menos. Eu acho que eu vou usar. Porque eu posso resetar o meu foco, né? Mas eu tô com Mist Step, que é o teleporte. Eu tô com o Concursive Shot, que é o do arco. O Battle Shout, que buffa dano. E vamos lá. Pra cima dos enemigos. O Shout é o mais bem usado aqui, porque ele coloca os outros pra dormir. Ele buffa a armadura, né? E facilita botar os outros pra dormir na porrada. Vamos falar com o Angus aqui, que a gente matou os bandidos da ponte. A situação na ponte dos lenhadores foi resolvida. Que bom ouvir isso. O que aconteceu? Vários bandidos chamados de Reapers começaram a matar as pessoas. Reapers, você diz? Eles já causaram muito problema pra nós. Eu sou um homem de minha palavra. Ah lá, dinheiro? Dinheirinho. Dinheirinho. O negócio é o seguinte. Eu não vou fazer a arena agora. Talvez eu consiga fazer a arena, porque agora eu tô bem mais forte, né? Mas... Essa missão do Gawain, na fazenda George Farm, é uma missão que provavelmente vai me dar dinheiro. Vamos pra lá primeiro? Fazer logo essa missão? Eu quero a grana, cara. Eu quero muito a grana. Por onde que é mais rápido? Acho que por baixo é mais rápido, não é? Vamos lá. Ah, eu tô usando um arco novo, né? Dá pra ver que ele é um pouco maior do que o outro. É um arco que tava no inventário, que é esse aqui. O Warped Bow. Melhor do que o Shot Bow, né? Vamos ver aqui o negócio. Ele parece a mesma coisa. Mas beleza. Esse machado é aquele que a gente pegou lá. É o Poliex. Vamos lá. Vamos direto lá pra cima. Não tem nada pra fazer aqui agora. Provavelmente vai ter mais pra frente, né? Mas por enquanto eu não tô nem aí. Cimboeiras. Será que o cara vai tá lá pra me receber? Pra fazer a missão? Ou eu vou ter que ficar procurando esse idiota por aí? Jorge Farm é um lugar que a gente já teve algumas vezes. Tomara que tenha... Tomara que tenha dinheiro pra nós lá. Eu acho que não tem mais missão secundária nesse jogo, galera. Sendo muito sincero. Eu acho que todas as missões secundárias que a gente encontrar no jogo a partir de agora... Elas vão ser missões... Dadas por NPCs da história. Ou pegas em lugares que a gente já está. Tipo Nemeton. No mural de Nemeton. Eu acho que não tem mais missão... Missão secundária pra fazer. Ah, se eu espirrar é porque eu tô meio resfriado, hein? Peço desculpas aí. Oi, Dilara. Eu gosto da tranquilidade do Redmoor, blá, blá, blá. Tá, cadê o cara? Que veio aqui pra Jorge Farm. É o Gato... Ah, tem uns caras aqui. Ah, é você... O que você tá fazendo aqui? O que parece? A gente tá esperando. Esperando por... Por Guerreiro de Nemeton. A ponte pros lenhadores não é segura. Eu já resolvi. Eu não sei o que tá acontecendo. O pessoal fica sumindo. Eu não quero desaparecer. Enquanto não for seguro, eu vou ficar aqui. Delane não quer nos mandar pra uma entrega perdida. Uai, mas a ponte já tá segura, cara. Eu já resolvi o problema da ponte, cara. A ponte já tá salva. Sério? Ah, podemos ir? Podem. E finalmente ganhar dinheiro. Pronto, resolvi, cara. O que vocês estão fazendo aqui, cara? Ah, cadê o maluco? Ele falou que próximo de Jorge Farm ele ia estar me esperando. Será que ele vai estar me esperando dentro da Jorge Farm? Ah... Onde você está, meu nobre? Dentro da casa? Não tem ninguém aqui. Acho que nem pra cá ele vai estar. Já era a hora que os guerreiros de Nemeton aparecessem. Eu tenho problemas com... Ah, porra. Já fiz isso aqui. Já matei os bandidos da ponte. Ah lá. Ah lá, me deu moeda. Ah, pode crer. The bridge again. Essa missão aqui, ela não era pra gente ter completado já? Eu acho que essa missão não tinha sido completada antes porque eu não vim falar com a mulher que pediu, né? Ah lá. Angus me deu a recompensa. Eu falei com a mulher. Beleza. Eu não tinha completado essa missão ainda. Olha, já tô com dinheiro pra caramba. Dois mil. Cadê o cara? O cara era pra taquinho George Farm. Onde é que será que ele vai estar? Onde será que o desgraçado estará? Tá dando umas travadas, cara. Quando o jogo dá essas renderizadas aí brutas, ele dá umas travadinhas. E esse jogo é leve pra caramba, né? Caramba, eu tô dando hit kill nos inimigos agora, galera. Por causa do meu machado. Bom, eu vou vazar aqui. O cara não tá mais aqui. Quer dizer, o cara que era pra tá aqui. Eu tô dentro. O Gawain quer começar a busca próximo de George Farm logo. Eu espero que seja... Que seja bom. Ok. Mas ele não tá aqui. Ele não está aqui. Para dar início à quest. Então eu vou fazer o seguinte. Tem uma quest de escolta. Dos Remnants. Pra levar alguém pro acampamento. Um mercador chamado Tagen quer ser escoltado pro acampamento dos Remnants. E ele precisa de uma escolta. Parece que é moeda fácil. Ele tá em norte de Nemeton. Vamos falar com ele. Norte de Nemeton. Será que é aqui? Ou ele vai tá na porta? Eu vou vir... Ele vai tá lá no negócio dos mercadores, provavelmente, né? Ele vai tá no mercado. No bazar. Vamos falar com ele. Ah, vocês que estão assistindo aí, mano. Comenta, curte. Todo aquele blá 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 de sempre. Eu sei que vocês estão assistindo a série aí. Mas se vocês quiserem que a série vá bem ou quiserem que eu poste mais, vocês vão ter que, porra, ajudar, mano. Comenta, curte o vídeo. Comenta, curte o vídeo, hype a ele se tiver pelo celular. Sobre a habilidade Misty Step, que vocês perguntaram aí, que é essa daqui, eu peguei numa caverna, cara. Eu não sei se foi aqui em cima, se foi aqui, se foi aqui num cadáver. Mas eu catei essa habilidade em algum lugar. Eu não sei qual foi o episódio que eu catei, mas foi em um desses lugares. Vamos fazer aqui uma poçãozinha de cura. Vamos voltar. Ah, eu já tô com a lira que eu tinha pego pra resolver um puzzle. Eu tô com ela no inventário, que é essa daqui. Eu tô com um chifre também. Eu não sei pra que que eu vou usar, mas talvez seja útil pra alguma coisa. Depois eu tenho que olhar. Seria melhor se na hora de marcar com a tinta no mapa, eu pudesse escrever. É, tipo, estátua, quebra-cabeça, caverna, mas é, não tem como. Cadê o maluco que eu tenho que ajudar? Ele falou que ia... O cara falou que ia estar no norte de Nemeton, porra. Cadê ele? Aí é sacanagem, né? Ele tá fora da cidade, então. Então... Vou procurar esse verme e já volto. Aê, depois de andar pra caraca, eu descobri o desgraçado. Esse cara aqui, ó. Tegan. Ele fala que tá no norte de Nemeton. Porra, e o cara tá escondido atrás da casa aqui. Ah, e o que que é? Eu tô aqui por causa do seu bilhete. Ah, ah, eu tava esperando por um guerreiro habilidoso. Não alguém como você. Eu tava esperando o Elgin. Caramba. Ah... Olha, eu tenho certeza que você quer ir pros Remnants. Eu posso te levar até lá. Ah, você tem culhão. Vamos lá. A missão é muito clara. Não acha? Eu vou te pagar muito bem se tiver um monstro. Vamos lá. Ah... Se o monstro tiver morto, eu te pago muito bem. Ah... Cortar a cabeça de monstros é minha especialidade. Bom, vamos esperar que vale a pena. Muito bem, você ganhou o trabalho. Vamos sair. Vambora. Vamos levar esse cara pro acampamento dos Remnants. Vamos ver se ele vai chegar vivo lá. Sim, bueiras. O meu personagem corre mais do que os outros. É engraçado isso. Será que esse cara vai chegar vivo lá? Ou vai acontecer umas peripécias no caminho? Esse cara tá em Nemeton desde que a gente chegou. A gente nunca falou com ele. A gente sempre teve missões pra fazer com ele. Ah... Venha comigo, eu sei um atalho. Maluco. Ih... Ah... Tá cheio de monstro aqui, cara. Ah... E começa a ganhar dinheiro aqui. É perigoso. Puta merda. Poglins. Olha isso, galera. O nosso dano tá muito alto, cara. Pronto. Fiz o círculo de dano aqui. Venham. Da próxima vez, mate eles rápido. Que babaca, velho. Do contrário, esqueça o pagamento. Caraca. Tabacão é esse cara? Mais deles. Eu acho que esse cara não vai me pagar é nada. Eu acho que esse cara não vai me pagar. Ele vai arrumar a desculpa. Mas não vai me pagar. Tenho quase certeza. Filho da mãe, cara. Matei. Matei todas. Esse era um atalho? Esse até que é um atalho interessante pra Nemethon, né? Eu não me lembrava desse atalho. A minha tocha caiu no chão ali. Ah... Caramba. Para de... Para de lerdar, cara. Limpa o caminho. Ah... Tá bom. Cuidado com o Tom, amigo. Ah... É fácil pra você dizer com a sua armadura grandona. Esses monstros vão acabar comigo. Faça algo. Cadê? Ah... Ah... Tem uns bichos aqui. Ah... Easy. Essa habilidade que fica em volta, ela dá um belo de um dano, hein? Ela é bem interessante, essa magia aqui. Malditas pestes. O acampamento não é longe. Vamos lá. Simboeiras. Agora vão ter menos bichos aqui. Ó a mulher aqui. Oi, Babsy. Ah... Ela não tem mais nenhuma habilidade pra me ensinar sobre como estripar um animal. Ah... Você veio pelo rio? Um louco como esse? Ah... Eu... É pra ganhar moedinha. Ah... Ah... Tirei o chapéu pra você. Eu não iria por ali sozinha. Mas como você tem alguém com você... Ah... Do que que vocês estão falando aí? Vambora. Ah... Eu tenho coisas a fazer. Ah... Eu entendi. Ah... Vamos, rápido. Esse cara é um babaca, né? Tomara que ele se junte aos Remnants e morra na arena, babaca do cacete. Eu só tô fazendo isso pela moeda. Ae, chegamos, babaca. Se você não me pagar, eu vou te matar. Se você não me pagar, você vai apanhar, desgraçado. Chegamos no acampamento aqui. Eu acho que eu já tô pronto pra ganhar luta na arena. Você chama isso de proteger? Eu poderia sentir o cheiro das criaturas e o bafo nojento delas no meu pescoço. E agora minhas roupas? Eu não vou te pagar, cara. Você devia saber melhor. Ah... Ah... Se você não me pagar, eu vou te roubar. Ah... Isso são ameaças, cara? Ah... Para de se fazer de tolo. Você vai apanhar. Você não quer me pagar, você vai apanhar, bicho. Toma, nojento. Me dá as moedas, babaca. Filha da puta. Eu te protegi o caminho todo, escroto. Ah... Você bate muito, safado. Não faz isso de novo comigo, babaca. Essa foi a última vez. O quê? Você bateu a cabeça? Você não fez... Você tinha que... Você tinha que cuidar pra que nada acontecesse comigo. Nenhum arranhão. Foi difícil? Eu não percebi que tinha contratado um idiota. Cara... Você vai pedir desculpa pra mim, hein? Oh... Tá bom, tá bom. Desculpa. Satisfeito? Melhor. Me deixe em paz agora, filho da puta, cara. Eu odeio esse cara, velho. Melhorou. Agora ele tá me tratando com respeito. Deixa eu vir aqui. O Grit vende alguma coisa? Ele nem fala mais comigo porque eu sou de Nemeton agora, né? Ah, esse cara me vende as coisas, né? Esse cara pode me ensinar alquimia, se eu não me engano. Ah lá, Elixir da Vida, Poção. Ah, Elixir da Destreza. Esses Elixires aqui, pelo que eu aprendi... Olha lá, Bomba Ácida. Olha... Cluster Bomb. Já tenho. Torn Vines. Vou comprar. Acid Trap. Cluster Trap. Caralho, só coisa boa. Gera 5 de Estamina por Segundo com esse item aqui. O Anel dos Sprites eu vou comprar. O Anel do Bandido. O Anel da Violência eu já tenho. Deixa eu ver o que eu posso vender pra esse cara aqui. Vou vender tudo que não prestar. Vamos lá. Pronto, vamos aprender tudo que a gente comprou aqui. Beleza. Resfriado nojento. Olha isso aqui, galera. Você regenera 5 de Estamina por Segundo. Isso aqui é um item bom. As outras coisas eu não preciso fazer. Bomba Ácida. Isso aqui é interessante, ó. Cluster Bomb. Tá dando em área. Eu acho que é interessante fazer. Vamos fazer. Eu nunca usei uma bomba dessa. Eu nem sei se ela é utilizada como uma granada. Ou como uma bomba de chão. Vou testar. Eu preciso de poções pra fazer a luta na arena. Vamos lá falar com o cara que a gente perdeu, né? O que dá pra comprar aqui? Já aprendi, já aprendi. Já aprendi. Eu queria comprar umas poções aqui pra gente não morrer. Mas eu acho que não tem. Ah, tem o mapa do acampamento aqui. Beleza, comprei o mapa do acampamento. Mas eu preciso? Ué. Eu não já tinha esse mapa? Tá bom. Eu acho que eu já tinha esse mapa. Tô viajando aqui. Eu acho que eu já tinha. Deixa eu vir no mercador ali. Ver se tem ervas. Primeiro eu vou falar com esse cara. E falar que eu perdi, né? Eu quero lutar com a Liandra. Ah, é verdade, né? Eu vou falar que eu quero lutar. Aqui eu tenho as 200 moedas. Amanhã eu vou lutar. Descansa, bebe. Ok. Eu vou lutar amanhã na arena contra a Liandra. Nossa, que lugar. Eu nunca tinha vindo nesse lugar aqui. Parece a cama de alguém, talvez do Dark. Vamos ir nos mercadores ali conversar com eles. Se eles não estiverem acordados, eu vou só dormir. Eu vou dormir aqui. Ah lá, os caras falando de luta. Vamos dar uma dormida aqui. Ah, meio dia. Porque eu vou lutar na arena aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos vir aqui pra baixo. Vamos falar com os personagens do mercado. Eu quero comprar poções ou... Item pra fazer poção, né? Eu acho que... Tem um ou outro item que tu compra... Esse aqui, esse cara não é... Esse aqui faz... Acho que é comida, não é? Esse aqui é de comida. Ele vende até poção, mas esse cara é pra comida, não é pra poção. Ah, deixa eu ver... Miranda. Eu preciso de poção, Miranda. Ela não vende também. Droga, ela vende só uns negócios aleatórios. Pô, ela vende um arco aqui, um longbow, mas o meu é melhor. Engraçado que o arco que ela vende é azul, o meu cinza é melhor. Que esquisito, né? Medium quiver, não vou comprar. Ela vende umas raízes aqui. Essa raiz eu não sei se é boa. Eu acho que ela é outro tipo de raiz. Eu já aprendi todas as armadilhas pra poder pegar os caras aqui. Opa. Silver ball, iron ball. Isso aqui é pra fazer... Ó, large quiver. Isso aqui é muito útil. O large quiver é pra gente fazer justamente... É... É pra gente fazer justamente um item... Pra carregar mais flecha, né? Deixa eu ver se eu posso vender os negócios aqui. O shortbow eu vou vender. Pronto. Obrigado, querida. Ah, eu já tinha um mapa de remanent, tá vendo? Aquele mapa que eu comprei eu já tinha. Deixa eu ver... Ah, essa mulher vende feitiços, né? Play... Ah, já tem esses feitiços. Ela tem healing potions. Eu acho que eu vou comprar. Vou usar na arena. Droga, vai custar caro, hein? Não tem problema, vou gastar uma grana. Obrigado, tia. Ela deve vender uns feitiços legais. Focus shape. Aumenta o dano físico, movimento speed, mas... E reduz o custo de estamina. O quê? Ah, isso é scroll. Isso não é... Isso não é feitiço de verdade, né? Deixa eu ver o que ele vende aqui. Ele só vende merda esse cara. Nada do que ele vende eu quero pra mim. Tá bom. É o seguinte... Vamos mexer nos polares aqui. Ao usar habilidades, eu ganho um dano no próximo ataque. Só que tem um polar aqui, ó... Que aumenta... Aumenta o dano de sangramento. Não sei se é útil. Aumenta a armadura em 8. Resistência mágica em 12. Eu preciso de itens. Ó, a cada hit bem-sucedido gera foco. Deixa eu ver. Resistência mágica, restaura a vida. Vamos botar esse aqui. A cada hit bem-sucedido, eu gero foco no inimigo. Isso aqui vai ser muito melhor do que... Do que o de recuperar a vida quando mato o inimigo. Eu acho. Vamos lá. Poçãozinha de cura. Dá pra fazer o Large Quiver agora? Vamos ir aqui na... Na bancada aqui do... Do negócio aqui pra ver se dá pra fazer. Eu acho que Large Quiver não se faz na bancada. Se faz na... No Smelter, né? Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Large Quiver. Olha. Beleza. Posso carregar mais flechas agora. Perfeito. Quantas flechas eu posso carregar? Caramba, um montão, bicho. Olha isso. Cacete. Agora sim. Bom, vamos dormir e vamos se preparar pra luta na arena. Eu vou salvar... Eita, aqui não dá pra subir, né? O pessoal fica puto comigo se eu tentar subir ali. Cara, o acampamento dos Remnants é tão sujo, né? Nemeton é tão melhor. Eu acho que o que os caras fazem em Nemeton é terrível, né? Pegar o poder do Javali lá. Matar o Javali. Embora eu acho que se... Eu me juntasse aos Remnants, eles iam fazer a mesma coisa. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza que se eu me juntasse aos Remnants, eles iam matar os bichos. Iam pegar o poder pra eles também. E eles iam tentar entrar dentro da Torre Vermelha também. Embora eu acho isso meio estranho, né? Destruir Drova. Beleza, salva aqui bonitinho. Vamos dormir aqui. Vamos dormir até as nove. É as nove a luta, não é? Tomara que eu esteja certo. E eu vou usar os Feitiço Forte aqui na mulher. Vamos lá. Vou usar o Battle... Não vou nem usar o Battle Shout. Uma boa. Eu vou usar o que dá dano em área e vou me preparar pra luta normal. Vamos lá. Ó. Joga a Trap aqui nela. Joga a Trap aqui. Pronto. Cerca a desgraçada aqui. Vá se fuder, mulher. Vai, mulher. A batalha começa. Vamos. Ó o dano da desgraçada, cara. Ah lá, Cluster Bomb, galera. Olha o dano dessa parada. Maluco. Olha o dano da Cluster Bomb. É muito forte. Ela não consegue andar. Ela não consegue andar. Ah! Derrotamos ela, cara. Caramba! Olha quanta Trap eu joguei no chão. Caralho, que sujeito escroto que eu sou, cara. Olha quantas Trap eu joguei no chão. Maluco! Vamos pegar a recompensa. A batalha entre Liandra e Discípulo acabou. O vencedor é Discípulo. Muito bem. Você se desviou dos ataques dela e acabou com ela com... E acabou com ela. Os espectadores gostaram. Você fez muitas moedas. Parabéns. Você vai lutar com Sinistra agora. Liandra é quase tão forte quanto ela. Mas Sinistra sempre foi vitoriosa. Eu acho que ela tá se segurando. Isso vai ser excitante. Olha. Deixa eu pensar. Eu não vou lutar ainda, tá? Caramba, acabei com a mulher, bicho. Eu só tenho a missão Blood and Iron in the Arena. Será que eu consigo enfrentar a Sinistra? Serão muito sinceros? Será que eu dou conta? Essa mulher explodiu. Taquei só bomba na cara dela. Puf, puf, puf. Ela se fudeu ali. Foi muito maneiro. Eu queria fazer mais bomba. O que eu preciso pra fazer Cluster Bomb? Eu fiquei interessado agora. Caraca, bicho. Não sabia que dava pra usar. Eu acho que não daria pra usar item na arena, hein? Eu acho que isso é errado. Sendo muito sincero. Porque foi muito roubado. Usar item na arena. Eu só destruí a mulher ali, cara. Deixa eu ver aqui. Como é que faz Cluster Bomb? Deixa eu ver. Cluster Bomb. Precisa de Iron Ingot. Minério de ferro. E eu não tenho nem Lamp of Iron. Eu acho que eu vou ter que fazer sem o minério. A Sinistra, ela é mais rápida. Mas ela não dá tanto dano quanto essa mulher, não. Então eu acho que a luta vai ser mais tranquila. Vamos pegar isso aqui pra envenenar a Sinistra. Vamos apostar de novo lá no cara. E vamos fazer a luta na arena. Cara, eu... Apanhei quase a mesma coisa que eu apanhei da... Da primeira vez que eu enfrentei ela. A única diferença é que ela não me deu one shot com nenhuma coisa ali. E eu consegui combar. Beleza. Eu quero lutar com a Sinistra. Eu já tenho as 200 moedas aqui. Amanhã, blá, blá, blá. É só aparecer no mesmo horário. Se quiser aprender como seu oponente opera... Eu te dou o conselho. Tá. Se eu quiser aprender como o oponente opera, é só ficar assistindo, né? Não é sua luta. Caramba, desculpa, cara. Tchau. Não tem ninguém lutando ali. Por que você me ameaçou com o machado? Vamos falar com a Liandra. E aí, Liandra? Eu vou espirrar de novo. Cacete. Você lutou bem. Presumidamente. Você não é... Você não ficou mole, né, Merton? Como me torno forte como você? 50 moedas? Porra. Tudo isso? Eu treino qualquer um. Até você se me pagar. Eu não vou dar moeda, não. Por que eu daria moeda pra ela se eu já tô forte? Aê. Sinistra. Não tem nada pra falar com você. Vamos dormir. Vamos lá. Fazer aquele mesmo ritual. Dorme até de dia. Depois dorme até de noite. Deixa eu salvar aqui. Acho que o jogo salva sozinho, né? Mas eu vou salvar eu. Eu salvar. Vamos lá. Pronto. Agora dorme até as nove. Melhor coisa que a gente faz. Vamos lá falar com a mulher. Um cara. Ei, discípulo. Sua vez. Entre na arena. Ok. Mesma estratégia. Hum. 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 Vai ficar aí na caixa, você. Hum. Você vai ficar aí na caixa, sua nojenta. Pronto. Você tá fudida. Vem. Yay. Vem. Uh. Uma coisa que eu aprendi quando ela pisa no... Ah lá, ela, cara. Hum. Vai tomar um fio e shout. Toma. Toma. Nossa, cara. Nossa, cara. Derrotei ela, filha da puta. Ah, não dá pra pegar aqui, ó. Droga. Ganhamos. Ganhamos. A batalha entre sinistro e discípulo acabou. O vencedor é o discípulo. Os espectadores gostaram muito. Ambos vocês sinistra foram bem. Ah, você... Fizemos muitas moedas. Pegue sua parte. Você derrotou todos, exceto Ada. Ah, que será a próxima batalha. Eu quero lutar amanhã. Tão cedo... Esse é o espírito. Eu vou lutar com Ada. Ah, será a batalha principal. Ah. Muita gente vai apostar. Ah, será bem mais caro. 500 moedas. Caramba. Vamos lá. Eu quero lutar. Você vai lutar com Ada. Você deve se preparar. Meu amigo. Vamos falar com a sinistra. Caralho de sinistra. Taquei trepe no seu pé. Você não fez porra nenhuma, né, sinistra? Gostou? Ah, se fudeu. Vamos fazer mais armadilha e vamos acabar com a Ada. Eu falei... Eu falei que a nossa desvantagem era não saber magia. No momento que a gente aprende magia nesse jogo, tudo muda, cara. No momento que a gente aprende magia nessa porra, tudo muda. Não tem nem o que fazer aqui. Vamos fazer mais trepe de colocar no chão aqui. Eu perdi as minhas trepes ali. Vamos fazer aqui. Ah... Root trap não. Ah... Cadê... Ah, não tem mais. Tá faltando. Hum... O que precisa pra fazer as trepes? Ah... O caltrop. Negócio de pisar. Ah, esse aqui é novo, ó. Thorn vine. Joga veneno nos outros. Hum... Cadê o negócio? Crawfitch. Ah, precisa de Lamp of Iron. Isso é de pedaço de ferro. Ok. Não tem problema. A gente tem oito poções de vida. Dá pra ganhar na porrada e na magia e com as cinco... Com as cinco caltrops que tem aqui. Cara, foi uma luta rápida, hein. Não foi tão difícil assim. A sinistra se move muito. Se jogar trap no pé da sinistra, ela não se move. Então, ela se fode. Vamos dormir e vamos esperar pra enfrentar a Ada amanhã. Eu já vi a Ada lutando algumas vezes, então eu tô ligado como é que ela luta já. Ela vai fazer um monte de cópia, vai dar um trabalho da porra, mas aí eu vou ter que lutar com ela do meu jeito, né? O que que tem pra fazer aqui? Hum... Tintura vermelha? Vamos fazer. Vamos salvar bonitinho aqui. Pronto, salva lá embaixo. Dorme de novo até as nove e vamos lá. Se eu não ganhar na estratégia, eu ganho na força bruta, porque eu tô cheio de... Eu tô cheio de feitiço novo, né? Será que a Ada é realmente invencível, diferente dos outros? Entre na arena discípulo. Aí fodeu. Vamos lá. Ó, aqui. Yeah! Aqui. Aqui. Beleza, conseguimos. Pera aí. Aê, vamos lá. Yay! Opa! Faltando dela, bicho! Que é isso, teleportou? Nossa, vem! Vem! Vem, desgraçada! Vem! Uh! Yay! Tomou fogo na cara, vem! Yeah! Yeah! Caramba, bicho! Eu buguei ela! Essa personagem não é funcional, galera! Essa personagem não funciona nesse set up aqui de luta. Toma fogo na cara! Ela não tá funcionando direito, o boneco não tá conseguindo se concentrar, de lutar comigo. Ah lá, morreram tudo com fogo, bicho! Elas não conseguem lutar com os negócios... Toma! Vem, Ada! Vem, Ada! Hmm... Vem, Ada! Segura, enche a vida inteira! Vem pra cá! Toma fogo, escrota! Quase que eu morri, bicho! Hmm... Sumiu as armadilhas! Não acredito nisso! Eu não acredito nisso, cara! Não, pera aí, bicho! Ela não morria, galera! Aí é sacanagem comigo, não? Vamos lá! Ela não tava morrendo, cara! Ela tomou todo o dano de fogo e não morreu! Ela tomou a baforada na fuça e não morreu, cara! Deixa eu ver quem é! Pera aí, bicho! Hmm... Eu vou enfrentar... Que horas são agora? São nove, vamos lá! Caralho, ela não morria, cara! Você tá maluca? Porra! Vamos lá! Quando eles estiverem começando, eu já vou... Aí! Uh! Beleza, foi! Vai tomar dano mágico! O websites! Alei, cara! A foto do deus! Ah! 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 Tomou! Tomou dano em área Eu tinha um feitiço aqui pra usar Caramba, mano Ela é muito forte A batalha entre a Ada e Discípulo acabou O vencedor é Discípulo Alá Bom, não tem mais ninguém Enquanto isso, você vai ganhar bastante dinheiro Caramba Quase ninguém apostou em mim Então eu ganhei muita grana Porra E muita moeda significa muita cerveja Excelente Alá, ganhamos Ada foi derrotada Discípulo, agora o campeão da arena Você lutou muito bem, Ada Eu fui muito confiante Eu perdi, droga O que significa mestre da arena? Você lutou bem Você ganhou o elmo Só o vitorioso da arena usa Caralho, ganhou o elmo da arena Eu não tenho um oponente pra você hoje Mas alguém vai vir Não tem mais lutadores? Gra Desistiu E tem o Barry Mas ele não é mais um dos membros do Remnant Ele pode até estar morto, pelo que eu sei Bom, de qualquer maneira Você deve celebrar sua vitória Caralho, campeão da arena, bicho Ah lá, ganhei o elmo, cara Ah O que que isso faz? Ah, é só cosmético Não faz nada Beleza Mas eu ganhei o elmo da arena, cara Ah, eu sou o campeão da arena Ah, eu sou muito foda Oh I'm the champion from the arena Beleza, não tem mais nada pra fazer aqui Só a missão da história agora Ah, deixa eu colocar as traps de volta aqui Ah Colocar de volta uma raid aqui, pronto Bom, é o seguinte Eu tenho que achar a torre vermelha agora Deixa eu ver, galera Ah, biblioteca Ah The way to the red tower Olha, eu queria fazer muito isso daqui Prosperity Pra poder fazer a parada de George Farm, né Mas primeiro deixa eu ver umas paradas aqui Ah Tem uns negócios aqui no caminho Por que que aqui e aqui tem duas caveiras? Eu não me lembro desses lugares aqui Ah, o Barry tá aqui, não tá? Puta que pariu, galera Uma cigarra começou a cantar aqui Eu acho que eu vou vir pra cá Porque aqui tem alguma coisa pra olhar Vamos ver Se vocês ouvirem uma porra de uma cigarra cantando no fundo É porque o Rio de Janeiro não é pra amadores Animal, filha da puta O dia inteiro Essa porra dessa cigarra tava quieta Aí chega de noite e ela canta Tenta dormir com uma porra dessa cantando Cigarra Passarim cantando Tudo bicho, filha da puta Ah lá, beleza Ninguém fala nada sobre eu ter ganho na arena, né Interessante A estrada reta é pra cá, não é? É pra cá Vamos vir pra cá direto Eu acho que dá pra chegar naquelas ruínas lá Que eu não tinha conseguido brigar com as arpias por aqui Agora que a gente tem poder Ilimitado Para brigar com as arpias Eu consigo tretar com todo mundo no caminho Vambora Sem medo Antes não tinha como passar pela floresta Porque a floresta de fato queimou Mas por aqui dá pra passar Dá pra passar e vai dar uma briga boa, hein? Eu vou ficar juntando o negócio Pra usar o rear-wing de mim O vórtice Ah, dá pra passar por aqui mesmo Então a entrada das ruínas é pra cá mesmo Caramba, que sorte Aqui tem o quê? Eu já estive aqui, mas eu não lembro o que tinha aqui Acho que não tem nada aqui em cima, né? Opa Tem uma arpia aqui Eu vou apelidar carinhosamente de Daniela Ó, 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 ó Cara, magia dá um dano alto, não dá? Não é estranho que magia cause um dano tão alto? Interessante Eu acho que eu estive aqui uma vez Ah, tem uns cachorros ali, ó Putz, será que... Ah, eu me lembro desse lugar aqui Tinha um acampamento aqui Onde eu quase fui morto no começo do jogo Ó, tem um alçapão aqui, galera Vamos ver Eu não me lembro de ter vindo aqui exatamente Mas definitivamente eu conheço esse lugar aqui Ô, caralho Subi Volta Subi sem querer nessa merda Subi nessa merda Olha só Ruínas O que será que tem aqui nessas ruínas? Ah, eu me lembro desse lugar aqui A gente não tem um mapa das ruínas, né? Não podia ter um mapinha das ruínas Ai, caralho Ruínas! Morre, desgraçado Cara, agora ninguém me segura nessa porra aqui Eu tenho magia, eu tenho tudo aqui Eu virei o Máscara Alguém me segure Vocês nem conhecem o Máscara, né? A geração de vocês nem sabe o que é o Máscara Os memes do Máscara A Máscara O desenho do Máscara Comentem aí se vocês conhecem o Máscara Caras bonitas Não surgem à toa Com muita elegância Aqui tem uns verme pra enfrentar, não tem? Eu nunca matei um verme desse Vamos salvar antes pra não dar merda Vilões criam confusões Preparem as celas das prisões Simboeiras Venha, minhoco Venha me enfrentar, piroco Venha Sai da terra, bicho É, bicho Não tem medo de tu não Caramba, isso dá um dano bom, hein Vem, bicho Mecanicamente falando Esse bicho funciona muito bem, cara É uma boss fight Do cacete Aê Matamos Caramba Ele come ferro Ele come ferro, cara Pegamos prata nele Olha lá Diamante Fury Shout O bicho parece que come ferro Ele dropou prata Aê Era uma sala fechada aqui Matamos ele Vambora Se fudeu, bicho Eu nunca matei um bicho desse Agora Agora eu já sei que é fácil matar ele Eu vou precisar Eu tava pensando em fazer uma build de druida com o meu boneco Druida é uma build que usa só magia E usa roupa de druida Só que eu preciso achar a roupa de druida, né Talvez mais pra frente no jogo eu teria a opção De ter uma roupa de druida Mas por enquanto eu preferi ter a roupa de guerreiro Olha lá Os esquilos nem dão dano em mim Coitados Coitadinhos abandonados aqui no buraco Sem pai e mãe Porrada Essas ruínas só servem pra dar coisa boba pra gente, né Tipo moedas antigas Será que essas coisas antigas custam grana e eu tô vendendo elas errado no NPC até agora? Eu fico pensando nisso Porque assim, eu sei que aquele cara lá, o cara que pega os artefatos ele paga por artefato Mas a moeda não é um artefato É só a moeda Cerimonial sword Moeda cerimônia... É... Espada cerimônia... Olha meu caralho Tem uma Rebeca bem aqui Morre Beleza Destroçamos a Rebeca Cadê a tocha que tava no chão aqui? Ah, peguei Eu saí aqui em cima, ó Esse lugar aqui eu não me lembro Vamos vir pra cá Eu posso... Ah, era aqui pra baixo, pô Ah, não tem saída aqui? Não tem saída Vamos descer Eu saí na parte de cima do negócio ali Quando eu matei o bicho aqui Beleza, então aqui já... Check Já não tem mais inimigo aqui Vamos vir pra cá Subir Aqui vão ter inimigos e vão ter coisas para pegar Ah, não dá pra subir Ou dá? Puts, não dá, galera Olha só Então não tem mais como acessar essa área aqui Essa área aqui não tem mais como acessar Pelo que eu me lembre Depois que aquela floresta lá morreu E o pedaço de tronco de árvore caiu no caminho Essa área ficou inacessável Droga Droga Ou dá pra subir por aqui Ou será que não? Dá pra acessar por aqui Ó os bandidos O que tem tanto bandido aqui? O que tem tanto bandido aqui, bicho? Maluco Olha isso, cara Cacete, bicho Por que tem tanto inimigo aqui, cara? Eu fiquei preso na rede e morri Eu fiquei preso na rede e morri Vou tentar matar eles Caramba, cara O que aconteceu ali? Quantidade de inimigo, cara Fiquei preso na rede Fui estrupiado ali Esse era o lugar que eu tinha dito pra vocês Que a gente veio lá no começo do jogo Não sei se vocês se lembram Vamos salvar aqui A pedra de perigo Não é nem pra monstra É pra bandido, né? Isso que é engraçado aqui Ah, mano! Ah, porra Caramba, cara Quase, velho Foi quase Vamos tentar derrubar eles Com alguma Não tem mais o que usar aqui, né? Poção Não tem mais nada pra fazer aqui Deixa eu ver se eu posso usar alguma coisa aqui Uma nuvem tóxica A trap no chão é inútil Eu vou usar mesmo assim Mas vamos ver Vamos lá Eles vão tentar passar por aqui É claro, né? Mas não vai adiantar Vamos lá Toma! 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 Malu! 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 Caralho, bicho Tem alguém ali que estuna E não deixa a gente fazer porra nenhuma É esse que é o problema Vamos tentar de novo Não adiantou colocar trap Nada adianta, galera Nada adianta aqui É porrada mesmo É desviar É correr É bater É correr É bater É correr Vamos lá Nada que funciona Tá? Ah, morri de novo, cara Tá de sacanagem, cara Porra, cara Que bagulho bizarro, velho Meu resfriado Essa porra desses inimigos Vindo pra cima Vamos lá de novo Vamos tentar gerar foco Pra matar eles Toma! Olha isso, bicho Olha isso, cara Ah, vai se fuder Última vez Última vez Que eu vou tentar fazer isso aqui Última vez, cara Eu vou tentar explodir eles Com tudo que eu tenho Eu vou buffar o negócio em ar Eu vou usar os negócios de blaze Que é o negócio de fogo É a última vez Última vez Que eu vou tentar fazer isso aqui Vamos lá Vai ser aqui que eu vou lutar Vem lá Renova, renova e corre Meu amigo Ô caralho Fiquei preso Caralho Caralho, consegui escapar Ah, já era aqui, né Ah, já era, galera Última Foda-se Não volto mais aqui É um gasto de recurso muito grande Por uma recompensa que eu não sei se existe Eu não sei se eu ganho alguma coisa Eu posso tentar passar correndo por aqui Que se dane Vamos ver Vamos ver se tem alguma coisa útil aqui em cima pra pegar Se tem alguma coisa importante pra pegar aqui Se dá pra passar por aqui Não dá pra passar por aqui É só um acampamento de gente louca Eu não vou perder meu tempo aqui Então não tem como passar Resumindo a história Não tem como passar Por outro lado Não tem como passar A estrada caiu aqui Eu vou vazar daqui Eu não vou mais perder meu tempo aqui Vamos embora disso aqui Vamos embora dessa merda aqui E o que que falta? Ir até o Headless Reaper's Inn Que é aquela taverna E fazer as missões com os personagens, né Fazer a missão da história Vambora Apanhei pra cacete ali Não tinha o que fazer ali Vambora Simboeiras Talvez tenha outro caminho pra chegar ali Mas eu acho que Deixa eu ver Floresta Primeva O único caminho é esse aqui E tem uma árvore agora na frente Então eu acho que não tem Eu nunca mais vou voltar pra aquela parte do mapa ali Talvez a quest Alguma quest Nos deixe ir pra lá Mas tem literalmente um lugar do jogo Que foi inacessível pra mim Depois que A gente foi pra lá Os cadáveres dos inimigos Virando esqueletinho É mó maneiro, né Eu nunca me canso desse Esse Efeito de podridão, né Putrefação no jogo Eu acho que poderia ser visível com seres humanos Mas só é com animais Ou talvez eu não tenha visto ainda com seres humanos E posso estar esquecendo de alguma coisa Vamos descer Vamos descer Ah, taron Será que... Ah, lá Ah Olha o porquinho, Kay Kay olha pra você Ele parece fraco e doente Ele te dá um breve olhar Maluco Tira a mão do Kay Se chegar perto dele de novo Eu vou te matar Calma, cara Eu só queria fazer carinho Você fez danos o suficiente Pelo menos deixa o Kay sozinho Caralho Lortes Seu rosto eu me lembro de você Tava tão escuro Naquele sonho Pera Tá voltando pra mim o sonho Não diga nada Um lago Crianças Uma mulher Ela tava falando com as crianças E você apareceu Você protegeu a mulher Então Eu acordei cheio de suor Não eram A mulher Aquela mulher era louca Não eram crianças Eram sapos O que? Do que você tá falando? Eu acabei de sonhar Como você sabe do que eu tô falando? Não pode ser A mulher estranha que você sonhou Tinha um fóssil com ela Sim Uma pedra Um fóssil Sei lá De um mundo sem luz Cheio de sangue O fóssil e você Eu sonhei com isso Eu senti que era tão real Então Era real Como você sabe Pera Eu tentei escrever Um sonho Eu pensei que pudesse ser Eu pensei que pudesse Achar palavras pra isso Mas não tem nenhuma Tá E eu tentei mesmo assim Olha Dê uma olhada aqui Eu não consigo tirar esse sonho Da minha cabeça Não consigo tirar você Da minha cabeça O primeiro sonho dele Eu não sei que lugar é esse Tá É um túmulo Talvez Você escreve todos os sonhos O que mais eu tenho que fazer Pra me livrar deles Meus pensamentos São tão cinzas No meu sonho Cinza como esse mundo Petrificado E sem nada Só de vez em quando Esse mundo fica Esse mundo só fica Eu só consigo esvaziar a cabeça Quando eu escrevo Tá bom Dreams of another world Ele me deu uma quest Talvez isso me ajude De alguma maneira Todos os porquinhos morreram Agora não, cara O Kay é o único porquinho Que sobreviveu O que aconteceu com o Kay? Se eu soubesse Eu poderia ajudá-lo Eu tentei de tudo Ele deveria estar bem Mas Ele tá mal Sem força Ele faz carinho no Kay Pobre Kay Queria te ajudar O poderoso javali Salvou o Kay Uma vez Mas agora ele se foi E com ele a floresta Eu temo que seja o fim Do Kay Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Deve haver algo Que possa dar força Pra ele Ah lá Kay abaixa sua cabeça Na mão do Tarun Respirando com muito sufoco Eu tô aqui por você Kay Vai ficar tudo bem Olha O último porquinho O último porquinho de Tarun Ele não sabe o que afeta o porquinho Não tem como, bicho Tocar no Kay Ah, tem uma coisa pra gente fazer aqui dentro Tá Não sei se vocês se lembram A gente entrou aqui uma vez Tinha uma caverna aqui Mas a gente não explorou a caverna Tinha um lado da caverna Que tinha monstro Eu não explorei Eu acho Ah é Esse lado aqui Justamente aqui Onde tinha Onde tinha o minhocão Nossa Toma fogo Vem, bicho Alá Maluco Era justamente aqui Que eu não tinha vindo antes Que tinha dois minhocões Os minhocões São mais fracos Do que aqueles bandidos Lá em cima É impressionante, né Aqueles bandidos Juntam na gente Faz um Faz uma porradaria Com pessoas Olha Dá pra queimar a teia Caralho Cheio de aranha Eu nunca tive aqui Bicho Acho que no começo Do jogo Eu corri, né Eu corri Porque era cheio De aranha Eu saí correndo Cheio de aranha Não, né Cheio de minhocão Eu vazei Pra não morrer Nesse lugar aqui Deve ter mais Pra lá Pega aqui O ácido O ácido Dela Pra fazer Trap Pega o minério Iron Ore Ore O ácido Cat Acho que não tem mais bicho aqui, né? Vindo pelo canto aqui, catando as coisas A gente tá tranquilo, né? Deve ter minhoca pra enfrentar ali dentro, né? Nada pra cá, pra baixo Vamos subir Às vezes eu me esqueço de como que pega os minérios, né? Pelo menos prata A gente sabe onde é Mas o minério de ferro, que também faz falta Eu não me lembro onde é que fica Vou ter que procurar depois Onde é que tem minério de ferro pra pegar Eu acho que esse caminho que eu tô vindo Hum, eu deveria ir pra cima Depois eu vou olhar Olha, mais um bicho de pedra aqui, não é? Não, não tem ninguém Eu sei que ia ter um bicho de pedra aqui Opa Que lugar é esse? Eu acho que eu sei que lugar é esse aqui Mas Que lugar é esse, bicho? Eu acho que eu já estive aqui Caramba, aqui Lugar familiar Pega o minério bonitinho aqui Caramba, apagou minha tocha Aí, acendeu Esqueci que não pode deixar a tocha embaixo da água Eu tô catando bastante minério de ferro, hein? Acho que não tem nada aqui O que que tinha aqui embaixo, então? Por que que eu vim aqui? Eu acho que tem algo aqui pra cima Pra ver Vai ter minhoca nessa merda aqui, não vai? Eu acho que eu já vim aqui, cara Todos esses tur... Oh, louco! O que que é isso aqui? Não tem nada aqui Eu acho que aqui é embaixo do poço, galera Agora que eu tô lembrando Aqui é embaixo do poço, cara Vamos subir Ah! É embaixo... Oh, o Bombos tá fazendo o que aqui? Ahn... O que que você tá fazendo aqui, Bombos? Ah, ele tava cantando umas musiquinhas Ah lá, é o Pei! Hã? A nova vida de Birka Mas você pode matar a fera, não pode? Que fera? Sem problemas Caralho, eu ganhei uma missão do Bombos Ahn... Bombos esperou pelo mel da Birka Mas ele não ousa se aproximar das colmeias Ah, tá Tem algum bicho matando as abelhas Tá, vamos vir aqui Vamos descer Hã... Climb down E vamos olhar a parte de cima da caverna Que a gente não olhou Vamos lá Vamos subir Vamos catar a prata Então eu posso ficar descendo aqui Pra ficar farmando prata E minério de ferro Sem a necessidade de ir lá pro acampamento dos Remnants Que ficam escravizando os outros Agora vamos pra cima Que era o lugar que a gente devia ter ido, né? Eu desviei o caminho Porque... Saca o mé, né? Eu não tinha explorado essas cavernas aqui Drova tem uma série de cavernas que... Que dá um... Dá uma exploração maneira, né? Eu não tinha vindo pra cá, ó Que era onde provavelmente tem mais aranha Ei... Mais speeder Taca fogo Eita, mais aranha Mais aranha Uai, não teve aranha não? Ah lá, tem ácido nos negócios da aranha Olha só, bicho Ô, louco Aranha nova Caramba, bicho Quantidade de aranha O que que tem aqui? Uma tocha Minério Fiz aqui Ah, tem mais coisa pra cá, bicho Pra cá não tem mais nada, não Minera 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 Até agora a gente não fez a vingança lá da mulher, né? A gente tinha que se vingar pela morte do marido dela Matando aquela aranha que matou o cara Mas a aranha fugiu Será que vamos encontrá-la aqui embaixo? Duvido Ah, acabou Já exploramos a caverna das aranhas Bom Resfriado Filha da puta Vamos descer tudo aqui E vamos finalizar Lá em cima É... Na quest da história, né? Vamos falar com Seja lá quem for Que vai nos guiar até o... O lugar que a gente precisa ir Vamos subir Acho que é aqui, não é? Aê, é aqui mesmo Eu me confundo com esses lugares aqui, bicho Pronto Saímos aqui Tá tranquilo O cara falou do sonho dele Obrigado, cara Ahn... Será que eu posso ajudar o cara com as abelhas? Ah, o que que mudou aqui? Ah, então você... Como vai a caça? Ahn... Parece que você tá mais forte Ahn... O campo não é mais o que costumava ser É melhor tomar cuidado Ah... O cara me falou, né? Caraca Tá cheio de reapers agora, né? Com a destruição da floresta Não tem mais quem proteja o campo agora, né? Tá cheio de... Caralho As ovelhas tudo mortas, velho Pobre criatura Caraca Javali morto Todos os javalis que estavam lá na... Na floresta morreram aqui Eles tão morrendo aqui no campo Será que aquele maluco lá da... Não é pra cá que vem, né? O maluco me falou pra dar uma olhada no... No negócio das abelhas pra ele, né? Matar a criatura que tá lá em cima É... Causando problema pra ele Eu acho que é pra cima, né? Pra baixo, não Eita, é pra cá Eu preciso comer, né? Agora que eu me lembrei Ahn... Deixa eu ver... Regeneração de estamina Vamos lá Eu acho que é pra cá que o cara pegava mel, não era? Ou não era? Eita Acho que não é aqui que o cara pegava mel É mais pra baixo, né? Ahn... Mas a ovelha aqui já era Deixa eu ver o negócio aqui Ah... A comédia abelha dele é atrás do celeiro, né? Tem um bicho aqui, provavelmente, que matou as ovelhas aqui Tá escrito Beehive behind the barn Beehive behind the barn Nooo... Caralho Foi um urso, bicho Armadilha de urso Toma, desgraça Foi você, então, que matou as ovelhas, né, urso? Caraca Isso é tudo culpa minha, tá? Como eu destruí aquela floresta lá Eu atraí os monstros pra cá Diante de você está uma colmeia de abelha Ahn... Essa deve ser a colmeia do bombos Você se lembra dele mencionar as abelhas e você fala o nome delas E elas respondem Pegar um pouquinho de mel Ah lá É aqui mesmo Caramba, olha o corpo do caçador aqui Quem é esse caçador aqui, cara? Nossa, velho Esse lugar tá perigoso Esse lugar tá perigosaço Quem é aquele caçador morto ali? Eu vou ter que ir ali em cima dar uma olhada Esse lugar tá diferente aqui, galera Esse lugar não tá normal Depois que acabou aquela parada Mudou a região aqui Tá violenta aqui Ó Matei o bicho Ah, não tem como falar nada, né? E aí, bombos Saudações Eu matei a fera Era um urso Oh, sério Impressionante Obrigado Aceite isso Agora o mel pode fluir pra taverna de novo Te vejo por aí Ok Vamos subir ali E ver o que tem naquele cadáver ali Antes de dar início à missão da história ali Ahn, deve ter alguma coisa pra olhar ali no cadáver Cadáver Quem é você, cara? Eu conheço você? Ahn, no chão está um homem morto Ele tem uma barba negra e uma pele morena E cicatrizes pelo nariz Deve ser o Tristan Ao inspecionar perto você reconhece o Tristan Aparentemente ele morreu pra animais selvagens Ele era druida? Caramba, o Tristan era druida, não era? Eu acho que o Tristan Ele era aquele druida lá da Do vilarejo dos caras lá Coitado Ah, ele era o mercador, galera Tô me lembrando do Tristan Se eu não me engano ele era aquele mercador que Caramba, até o Tristan morreu, velho Até ele morreu, cara Todo mundo morreu, cara Ninguém sobreviveu Ué, tem sangue na taverna? Que porra é essa, bicho? Hum? Ah, eu tô ocupado agora Você trabalha pro Birka agora? Ahn, na verdade Olaf e eu trabalhamos juntos Ahn, mas desde o desastre da floresta Birka tem nos ajudado Eu quase morri depois do que aconteceu na floresta Talvez eu esteja morta Pelo menos é como eu me sinto Ahn, sem o Birka Eu não estaria aqui pra começo de conversa E agora eu ajudo os feridos Aqui, toma um healing ointment Ah lá, pra ajudar Ahn, me mostra o que você tem pra vender Olha Ela já tem Eu já aprendi tudo que ela tem aqui Ahn Vende tudo Pronto Ahn, o cara floresta A taverna tá toda fodida Ei, a Birka, o Rork tá aqui Esses caras devem me odiar, galera Essas pessoas devem me odiar Deixa eu falar com esse Esse cara é da Quest, não é? Da história Ahn, they went to the library Ahn, Raja Beleza, esse cara Depois eu falo com ele Ahn, Andarta Não tema, tô com você Ei, eles estão casados ainda Eu tô muito ocupada agora Ahn, eles estão casados ainda, bicho A Andarta tá ferida Andarta Poupe suas forças Não olha Não olha pra mim assim A Andarta não tá bem Eu tenho que cuidar dela Ahn, eu vou te ajudar, doido Eu te ajudei a pegar o anel Ahn Ahn, é verdade Você me ajudou Eu queria que você pudesse Eu queria saber como que eu ajudo a Andarta Por favor, aguente a Andarta Ah Não tenho o que fazer Melfi Caramba, mano Esse cara é tudo fodido Ei, você teria uma cerveja pro amigo ferido? Toma aí Ah lá Eu pensei em dormir fora da ca... Dormi fora da taverna Pensei que os monstros acabassem comigo Eu consegui voltar, mas quase morri Ahn Não até que eu percebi que minhas pernas estavam rasgadas Cine cuidou de mim Caramba Droga, isso machuca Eu tô suando muito Pelo menos eu tenho um teto sobre minha cabeça Caraca Ah lá, mano Ela tá... Os caras tá tudo fodido aqui Ahn Uma pequena poção de cura vai te ajudar Ah lá Ela consegue me olhar finalmente O que? Como? Ei Eu conheço você E você me... E você... Você trouxe mentiras? Hã? E o Bog Lies? O Bog Lies? Você trouxe o Lies pra mim de novo? Ela olha pra você Lies, cadê você? O que aconteceu? Ahn... Ah, o Lies era o... O cara... O Bardo não era, eu acho? Ahn... O campo foi tomado Você desmaiou Ah, Lies era ovelha, porra Agora que eu me lembrei O campo Você me salvou Obrigado Eu sinto que tive num sonho ruim, cara Que nunca fosse acordar Ahn... Eu vou te dar algo pra mostrar minha gratidão Mas eu não tenho nada aqui Ahn... Tudo que eu posso dizer é obrigado Olha Salvei com a poção, né? Não tenho mais nada Ahn... Deixa eu ver O Bombos não tem nada pra mim também Ahn... Não dá pra falar com a mulher Ahn... Descanse Você está... Ah, esse é o cara da taverna, né? Esse é o Bardo Ahn... A Floresta Primeva Nossa Casa Já Era E Dimo Aquilo não pode acontecer Vamos, cara Deixa eu cantar pra você Isso vai ajudar seu espírito A última coisa que eu preciso agora É da sua música, cara Mesmo que eu tivesse moedas Eu preferiria passar com uma cerveja fria Do Olaf do que com você Caramba Você não... Eu sou muito mal apreciado, então É tudo pelo qual você se importa? Saia de perto de mim, cara Ahn... Eu tenho coisas pra me preocupar agora Ahn... Cadê o Dimo? Não vejo ele em lugar nenhum Dimo está... Eu mal reconheço ele agora Ahn... Parece que ele ficou completamente louco Ahn... Ele olha de cima pra baixo Ahn... E ele amaldiçoa você Ele disse que é tudo sua culpa Se você não tivesse chegado no refúgio Nada disso teria acontecido Isso é verdade? É sua culpa? Ahn... Cara, sim Matamos... Eu vou falar que é verdade Sim, matamos o Javali Então Dimo estava certo Ahn... O que... O que fizemos com você? Nós não aceitamos você? Tratamos você bem? Ahn... Eu não sabia que o meu povo estava fazendo Por um momento você Pensou na gente? Pelos porquinhos? Pela mãe? Você é tão nefasto assim? Você não deveria olhar nos olhos de ninguém Te oferecemos a mão Amizade E você Nos matou Cortou nossa mão fora Eu espero nunca ver você de novo Dimo, aguenta aí Caralho, mano Vou falar com a Birka Ahn... Eita, a Birka está muito triste Ahn... Aqui Um novo... Um novo remédio para as feridas De um mercador E mais cerveja do mercador Ahn... Ela olha para você É você... Desculpe, eu estou ocupada Cine Eu ainda tenho muito a ser feito Ainda tenho bastante a ser feito Mas não tem outro jeito Ahn... Cada manhã Bombos vai te trazer mel agora Primeiro Martin para de tocar os instrumentos Então uma mensagem como essa Isso é terrível Ahn... Então O mel vai fluir de novo E os feridos vão melhorar com a cerveja Vai ajudar a se lembrar de como as coisas eram antes Ahn... Aqui Para você Por conta da casa Ahn... E algumas moedas, é claro Ahn... É bom que o mel está fluindo novamente Ahn... Beleza, terminamos aqui a missão dela Esse negócio do porquinho A gente vai ter que fazer depois Ahn... Prosperity The Secret of the Ruined Raiders O sonho de outro mundo Ahn... Esse negócio de sonho Algum druida deve saber a resposta para isso Ahn... As coisas estão indo mal, não é? Ah, a merda acertou o ventilador Desde que a floresta foi destruída Mais e mais pessoas vêm para cá buscando segurança Então tem os critters Que vêm da... De... Da... Da madeireira Começando a nos atacar Ah, é verdade Eu estou... Posso te ajudar de alguma maneira? Ahn... Eve foi atacada Ahn... Eu não sei para onde a ovelha foi Ahn... Eu tenho cinco ovelhas... Caramba Ah, eu já fiz essa missão Eu tenho cinco ovelhas Espero que elas estejam vivas Ahn... O trigo costumava ser... O campo de trigo costumava ser tranquilo Mas não é mais Desde que Eve foi atacado lá atrás por um urso Ahn... Você está tudo bem? Você está bem? Ahn... Eu... Ah... Tem vários feridos aqui Felizmente o povo da floresta está aqui para ajudar Ah, os divinos Ahn... Que sorte... É sorte nossa eles terem chego agora A floresta inteira estava atrás deles Eles mal conseguiram sair Ahn... Olha... O que você tem para vender, doido? Já aprendi tudo o que ele tem aqui Não tem nada para comprar aqui Que seja interessante aqui Beleza Eu acho que eu já fiz a missão dele Uma das ovelhas morreu de sede Ahn... Uma das ovelhas comeu algo venenoso e morreu Beleza Essas são quests aqui Ahn... Vamos falar com essa tal rei já Depois eu faço a quest das ovelhas Ela limpa o suor Ah, eu já encontrei essa mulher lá no começo galera Na caverna Ela limpa o suor da testa Ahn... Eve realmente É... Parece estranho Ahn... E tem um caos do lado de fora Eu mal consegui salvá-la Calma Rage Já cuidamos dela Ahn... Não é tão ruim assim Ela conseguiu Eu terminei a poção E isso vai ajudá-la Ahn... Ahn... Mombert me mandou Precisamos da sua ajuda Ahn... Eu não tenho tempo agora Olha em volta Tá tudo... Tá tudo destruído Fale com Olaf Ele vai poder... Vai precisar da sua ajuda Eu... Eu vou cuidar de Eve Ahn... Tá bom Eu vou cuidar Ok... Ahn... Eu já... Eu vou encerrar por aqui galera No próximo episódio a gente vai estar fazendo as quests aqui Encerrando a quest das ovelhinhas E dando início a quest da história tá Fui!